A gente tava cheio de coisa pra fazer, amigos, vamos relentear. Temos, temos mil coisas pra fazer. Primeiro, eu tenho que vender item, velho. Tem que entregar carne pro Henrique. Tá, isso. Ó, primeiro aqui é o Henrique já direto. Nossa cidade a gente tá gravando pra caralho, esqueci disso, calma aí. Que que cê tá fazendo? Tô escondendo a prévia pra não gravar a live. Boa. A gente tá gravando pra caralho. Fecha seus olhos nisso. Fantástico. Fantástico. Você nunca gostou de beber raro? Claro. Temos que ir. Simples assim, simples e efetivo. Pague o aluguel. Tá, tem que tentar vender o bagul... Ué? Não tem mais? Um pacote carfraim. Volte até Larian. Tem que levar a polícia pra voltar no vale. Tem que levar a polícia para poder voltar no vale. Tem uma de coletar Era de Rainha, Orquídea, Manacalense e língua de troll. Ó, eu posso ir nessas pernas de orço tudo? Cara, eu acho que dava pra gente craftar alguma coisa com isso. Tinha que achar um lugar pra guardar, velho. Oiê, oiê! Antes de hoje, nossos soldados do Domínio derrotaram uma equipe rebelde em Chena Alphard. Um tecido foi acolhido no centro do Domínio. Um tecido foi acolhido na região. Um tecido foi acolhido no centro do Domínio. Elas suas mãos serão cortadas na próxima Ceremonia de Contrícia. Um tecido foi acolhido no centro do Domínio. Um tecido foi acolhido no centro do Domínio. Um tecido foi acolhido no centro do Domínio. Os reservas não podem ser flutuados. Será que é mágico? Um tecido foi acolhido no centro do Domínio. Ahn... não sei. Vou comprar um pra testar. É 28 só. Ó, eu tenho uma esmeralda do Rios aqui. Pode dar algum tipo de... Ó, aí, ingrediente. Não quero ir procurar pra ver se tem aquela área da Guilda nos depósitos. Os catadores nessa cidade. Os catadores... não tem catador nessa cidade. É só lá na outra. Lá no vale. Ahn, funciona. Oiei, oiei. Nossa, podia aparecer a tiara aí na minha cabeça. Esse é bom município. Você guardou tudo aí? Calma que eu tô terminando de organizar meu inventário. Meu Deus. Meu inventário tava uma zona de guerra. Esse é o pegamento que a gente não consegue usar. Eu acho que é o nome deles. Peraí, do que que eu... Ó, eu tenho uns aqui que eu não consigo usar também, ó. Ahn, consigo conjurar um. Ó, pergaminho do vínculo protetor. Acho que você consegue. Passa aí, passa aí. Ó, passa aí pra você. Vê se você consegue, hein. Não é compatível com a lista de magia desse personagem. Então não dá pra vender. Tô cheio de coisa aqui. Ó, tem um martelo de guerra da agudeza que a gente tem a fórmula pra fazer. É a única arma que a gente tem aqui. Só que é uma mão só. Pô, eu tenho um pacote grande de carne seca. É pra gente pegar pra algum lugar, né? Ahn, não. Tô com a linha de costura pro Gartok aqui. Pegando uma confusão, eu posso conjurar. Você tá pesado ainda, Matheus. Eu sei. É que eu dei um misclick e peguei tudo que eu tinha colocado no bloco. Boa. Ahn. Tá com as linhas de costura. Eu tô. Chave Besouro. Descuro a entrada. Pegar o pacote. Nossa. Quando o Nimerar pra fazer item com essa quantidade, pera que a gente tem no baú. Felipe mandou uma ideia boa aqui, ó. Vira amigo dos gigantes e invade a cidade. Sim. É, eu falo. Olha o baú aqui, um tanto de item que eu... A Zang não compra um zirote a mais aí pra mim? Compre aí, pô. Dinheiro compartilhando. Qual NPC que vem de ver? Aqui, ó. Ó, a gente pode roubar o espólio aqui da guarda, né? Então, essa é a missão da rebelião. A gente pode fazer. O que você fez com os pergaminhos que não dá pra usar? Acho que eu vou vender aqui. Tá. Eu ainda tô pesado. Eu tô com essa carne seca aqui que eu não sei pra que que é. Hum... Jogou tudo ali? Eu vou jogar aqui as coisas que eu tenho também. Tomara que fique salvo aqui, né? Tomara que fique salvo aqui, né? Então, não sei... Tenta aí. Cara, se eu não ficar salvo a fazer? Tenta aí. O que é isso? Todos os que falaram de renúncia e de volta a um pão de manhã, se vocês não têm um peito de manhã e punham fora, não é? Se eu tiver um martelo de guerra, eu consigo fazer um martelo de guerra. preparado, eu consigo fazer um martelo de guerra da agudeza. Então, mas quem que vai usar esse aí? Uma mão só. A gente tem um óleo já, né? Temos. Mas é os dois que tá aqui, nosso TPS, é duas mãos. A Lu tava usando um de uma mão, mas acho que martelo não usa. A gente pode fazer. Dá pra ter um martelo de guerra preparado nesse cara da caça aí. Mas a gente fez do Rosário também. Onde é que pega o Rosário? Eu comprei. Eu acho que eu comprei, pelo menos. Alguém tem violeta brava? Olha no baú. Qual baú? Eu não comprei. Daqui uma tonelada de coisa lá. Compre um martelo aí que... Vê se esse cara não vende Rosário aí, olha. Oh, tinha violeta brava aqui. Oh, esses itens de criação que são levinhos, podem me dar tudo. Ah, eu deixei todo no mal. Um ossex. Oh, pedra honrada. Esse negócio aqui com certeza a gente consegue vender pra alguém. Cinco P.O. O que você falou pra eu ver aqui, Zayn? Desculpa, eu tava vendo. Desculpa, eu tava vendo. O que você tem o Rosário nesse cara aí? Rosário. Eu tinha visto o Rosário em algum NPC, mas não comprei. Ah, tem aqui no outro cara. Vou comprar. Tá. Leve a linha. Enquanto o martelo de guerra... Pega aí o martelo de guerra preparado. Senhor, já volto. Vou atender o telefone aqui. Vai. Tô tentando achar o martelo de guerra preparado. Tá lá pra baixo, as armas preparadas. É, eu vi, já mudou pra sábado. Sábado tá de boa pra mim, sábado eu tô liso. Machado, machado grande. Pode ser que meu urso tenha aberto a boca na sua cabeça. Deixa eu ver. Acontece, pôr. Oie, oie. Não, melhor o urso acontece, né? O pânico de Pânico. Cara, não tô achando o martelo não, Zayn. Para um martelo de guerra preparado. Não, martelo de guerra, eu achei. Não preparado. Malha preparada, não é? Não tem o martelo de guerra preparado. Caraca, que bosta, que ele veja tudo preparado. O suficiente que precisa, não tem. Então, eu deixo. Sim. Mas já temos pelo menos o negócio, né, o Rosário. O Meg já roubou o cara, hein, Meg? Escurei. Será que se eu colocar um foco arcano em outro lugar que não seja na bolsa de componentes, eu consigo usar ele de boa? Então, eu tô usando a tiara, ele tá funcionando. A tiara universal. É, porque eu uso o foco arcano universal também. Comprou desse cara aqui? Quanto que tá? Ó, amuleto. Tem um amuleto que dá pra usar. Diadema do foco. E aí, deve tentar roubar o cara? Ah, tem que ter a maior latinal aqui. Posso comprar as duas por 28, amigos? Pode. Espera, deixa eu ver. Cadê a latina? Vamos ver se eu consigo usar. Ah, consigo. Viu, agora eu tenho livre um belo pingente. Eu não sei se ele é mágico. E agora eu posso colocar poção de cura aqui, ó. Alguém quer um pingente? Vou vender, então. O nome é belo pingente. Será que é algum item de missão, velho? Que medo de vender pra esse cara e depois a gente se lascar. É, assim, tem um meio de RPG. Vendi. Deu 180. É muito caro, cara. Vale 180 o bagulho. Valor mil piós. Bele, belo pingente em formato de grevo de quatro folhas. Cara, isso aqui deve ser mágico. Eu não vou vender. Que desgraça. Vocês estão esperando? Estão aqui na frente do NPC do que acha que é pra roubar. Deixa eu passar umas coisas pra vocês aí. Dá pra atacar ele. Aqui, ó. Peguei, Zeng. Peguei o quê? Vê se você usa esse trem aí. Bela pingente. Cara, eu uso, mas não faz nada. Só que não é nada mágico. Chegou meu comida aí. Vai lá pegar. Só se tiver alguma propriedade mágica. Deixa eu ver se aquele NPC ele revela. Ou que eu comprei flecha revela. Aí tem outro aqui atrás. A Rhea Schildberg. Bora, Meg. Discord. Aqui, identificar. É a primeira vez detectar magia, né? Aí, revelou aí. Tem mágica em todo mundo aí. Aí, identificar esse daqui. Pedra da Sorte. Mais um teste de habilidade. Requer vínculo. Mais um teste de resistência. Esse daqui. Braceletos faz cantos. Vou gerar cintilar à vontade. Eu não consigo identificar a de vocês. Eu não consigo abrir a inventária. Lute compartilhado ou cada um do que eu preciso? Compartilhado, tio. Um teste de habilidade é compartilhado, porém o dinheiro é unificado. É. A gente é uma PT, né? Então, assim como PT, todo mundo aqui divide a grana. Normalmente RPG não é assim, mas... Principalmente de mesa. Cada um tem seu dinheiro, cada um tem seu inventário. Oiê, oiê. Oiê, oiê. Ah, vou jogar espinha no meio da cidade. Foda-se. No excepções. Oiê, oiê. Eu não aguento mais esse NPC falando oiê. É só porque a galera falou que eu não fui pro teatro que eu tô aqui no teatro agora. Ah, Zeng. Lê uns textos do cara. Textos. Aí no chat. Aqui nessa tem uns textos pra ler. É, né? Tem sim. Eu tô aqui no teatro aqui. Exatamente, véi. Não é nosso dinheiro, não. É meu dinheiro. Ué, cadê o cara no teatro? Acabei de sair daí, pô. Vai andar pra subir no palco, zoado. Pés. Oiê, oiê. Senhor, olha seu inventário. O quê? É ir pra você ler no plano. Joguei no chão. E fazer uma apresentação. Joguei no chão. Você é louco, música? Nem fudendo que vou ler música. Caro Haneck. Sei que parece loucura, mas eu a encontrei. A bruxa que o tanto mal nos causou. Consegui até descobrir o nome dela. Ágata. Eu já conheci muitas ágatas que realmente parecem bruxas. Agora tenho certeza de que localizaria a cabana dela. Torça por mim, meu irmão. Nossa angústia passará logo. Por bem ou por mal. Com muito carinho sempre. É isso. Olha o tamanho da música. É Haneck. Isso não é uma música. Isso não é uma lista de música. Aquarelo do Vazio. Anão I Love You. Eu sei que vou te armar. Deixa a fada me levar. Meu Deus do céu. O canto da liberdade. Chega de maldade. Meteoro do caixão. Metamorfose. Eu tenho certeza que isso daí foi tradução comunitária. É lógico. Será que o urso é um boladino? Eu vou tentar roubar o urso. Ele não consegue. Eu confio no droga ainda. Blau blau. Se eu prestes a tirar um macaco aí eu conseguiria roubar. Aí eu voltei. E aí Marteio. Desculpe. Qualquer coisa a gente menina com o Herd. O Brasileiro que te faz cantos. Machado grande mais um. Então não dá pra falar com o guarda gente. É só roubar ou roubar. O que que faz a tua pedra da sorte aí Zangia? Coloquei um cemitério aí. Na sorte. Mais um teste de habilidade. Mais um teste de resistência. Eu não uso. Eu já uso o colar. Usa você aí ó. Eu tenho colar. O meu colar é o meu foco arcano. Que eu toquei. Eu passei. E os meus braceletes conjurar cintilar à vontade. Ué? Eu já tenho cintilar. Quem que não tem magia cintilar aí? Provavelmente a Matheus e a Meg. Vou passar pra Meg então. Não, isso não. Não, isso não magos. É. Vou passar pra você Lu. Cadê você? Cadê a Meg no Discord? Ela até entrou aqui. Tá pra dar mutada. Aí, eu passei pra você ó. Desculpa aí meu. Fala com nós, velho. Usa ele aí que daí dá algum... Vem falando. Isso é lenda popular. Meu sonho é jogar um copia que ela se comunique com a gente. Pô, eu tô trocando tocha. Passando tudo pra vocês essas coisas aqui. Eu tô muito pesado e eu não... Pera aí, eu confio. Tá, pera aí. Eu acho que talvez eu consiga roubar, hein. Duvido, vai lá. É Nestreza, roubo. Não, é perice. Ladino. Não tem ladino. E aí, Marteio, tá aí? Conseguiu, pô. Sucesso. Volte até cima. Vem pra mecânica, se masturbo. Ou, volte para baixo. A mulher que tava aqui do lado mandou a gente roubar, velho. Como assim? Tava do lado. Vai lá você e rouba, cara. Parabéns. Eu soube, eu soube. Tudo bem. Parabéns. Tem que ser feito. Impressiva. um dos rebeiros? Eu nunca diria isso. Essa é a sua capa, não é? Ela ainda não nos confia. Isso é tudo. Os hábitos antigos. O confiar é uma câncer rara em todos os dias. Sentiu apenas como a casa. O que se nós gostaríamos de saber mais sobre a Rebellion? Traga-me de novo outro item que foi tomado por mim. Se você quiser, você precisa de uma caixa no lugar mais alto. Um dos pontos de checkpoints do Domínio. Se você trazer isso para mim, eu vou te dizer mais. Talvez você tenha algo sobre o seu cara marrom de mim. Agora temos que matar os soldados? Novamente, procede como você vê fit. Talvez a câncer vai suficitar. Claro. Nós vamos ter isso em mente. Essa orquida bateu, eu não tenho. Então... Infelizmente, a dona do orca da Mattel não acha que a gente é digno de ouvir a voz. Tá, agora tem que voltar lá para o entreposto. Aparentemente, está tudo lá. É, pelo que eu estou vendo aqui, sim. Já estou indo para a saída da cidade. Faz fast travel. É preguiçoso pra caralho. Eu sou. Aguardando os reinjão. Pronto, perfeito. Todo mundo aceita, ele clica e a gente vai, ó. Porque fica aqui no negócio. Você achou outro jogo? Aham. E é toda vez que faz o fast travel, né? Você estava com o vento de novo de novo? Não. Ué. Ué, o que? Agora carregou. Que o mapa tinha carregado com um zon tão grande que eu estava vendo lá. O que é aquela área da colheita ali? Festa do Jardim. Deixa eu ver. É, fazer um negócio pra pegar o item de crawl. É, pegar o item de colheita aí. E na direita ali do Vale Verdejante, tem três missões. Qual que vocês querem aí? Qual a missão que tem no Vale Verdejante? Aham, carne de caça, pequeno favor, pequeno desvio da rota. Ó, a gente vai pro Vale e depois salve pro entreposto. Vai ter uma aqui na esquerda. Pô, vamos levar o bagulho pro Gartok lá, velho. O gigante? Então, é no Vale. É no Vale, lá. É um pequeno favor. Então é no Vale. Uhum. Vai no Vale. E depois faz as missões no Vale e salve pro próximo. É que tem uma aqui na esquerda também. Não é. Ah, é bem, por isso a gente vai em silêncio. Lobo Invernal. Lobo Zema Koro. Koro, my lord. Esse lugar é muito perigoso, pessoal. É. Você não viu as pontes das cavernas anãos. Tem bebê anão? Tem. Há muitas eras, eu já fui um. Não existe bebê anão. Cara, vai ver porque quando você tem uma raça que vive séculos, procriar não se torna muito mais uma obrigação, né? Faz sentido. Tanto que eu também não tenho. Uhum. Tem no Skyrim. Eu tô preocupado com o rapazinho ali, ó. Só. Uhum. Nossa. E tem dois. Um tá escondido ainda. Vocês acharam o segundo lobo Invernal? Só tem um, né? Ah, não, só tem um, verdade? Lobo Invernal. Ele é o que fez aquele filme com o Capitão América? É, ele mesmo. Aí eu falo. Só que lá ele era um soldado. Mas é que ele não tá sendo soldado da ca... Os lobos? Uhum. Não tem um quarto dado. Pra que ele tá sendo um lobo? Não tem um pouco na posição inicial do personagem. Tem bastante vida, hein? Eu sempre inicio na fileira de trás. Pode ir pra frente agora. Ah, o CA é baixo, hein? 13 de CA. Uhum. Vamos usar magia? Vamos lá. Pô, eu acho que esse bicho vai vir com tudo aqui na gente, hein? Pode ir. Vou tacar uma magia de... Espinho. Hora do alcance. Eu quis tacar espinho pra não estragar o combate. Muito roubado, né? Senão vocês nem brincam. Fique fraco, lobo. Fico fraquinho. Metade ainda dando. Muito bom. Vai lá, Zecroméia. Blau, blau. Olá, a luz sozinha. Dois lobo. Deixa eu diga, né? Não quer falar com a gente, não vai sozinha. Se vira aí, velho. Como é que eu vou saber que ela quer ajuda? Ganhei uma conquista, retaliação. Nem foi eu. Bate 20 inimigos com dano de quarta em uma campanha. Ô, né? Ropei. 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 Dei um que valeu pelo... Você viu o salto do lobo? É, eu me pergunto por que os lobos estão aqui, velho. É, eu me pergunto por que os lobos estão aqui. Hum, boa escada. Gente, eram os lobos que a gente matou um de uma vez nesse mapa. Faz sentido. Vai ligar a árvore no teu urso? Ip. O bicho tem 8 de CA, né, velho? Tadinho. Agora tem... 16. É que tá mostrando 8 ainda. É, que só aparece ali em cima por algum motivo. Da condição dele. É, se torna 16. E o bicho tem 12 de PV só? 29. Ué, tá escrito aqui pra mim 12. PV 12. Ele aparece acho que é a ficha do urso normal. F. Hum. Sopro. Aí é ruim, hein? Ainda bem que você é de perto. Eu acho, tá? Ih, foi uma turnada lá atrás. Deu insta aqui no meu urso, hein? É verdade. 26 de dano. Cadê meu leque cromático agora pra deixar todo mundo cego? Não, vamos fazer um feiticeiro de energia, né? Que não tem bola de fogo, não tem raio, não tem nada. Sai do meta, Jory. Exatamente isso. Exatamente isso. Nossa, o Matheus deu 18, 25 de dano e chegou agora na metade da vida do bicho. O que eu tenho de raio aqui? Ô, eu tenho esse negocão aqui, ó. Estilhaçar. Na verdade, ele só foi tornado que o urso morreu. Isso, é verdade. Ah, tá. Estilhaça, hein? Sai o raião e cai no meio dos três. Bum. Falhou, falhou. O que que ele... O teste de com, ele reduz pela metade, né? É. Caramba, eu vou sair de perto aqui porque esse bicho pode dar um sopro. Eu não tô muito afim, não. E aqui pra mim tá bom no cantinho do mapa. Praticamente estou de castigo. A Mags tá caçando lovinhos. Imprudente. Eu acho muito massa se imprudente. É, Mags, você fica em desvantagem por um turno. É, tipo, é que quando você entra em fura, você já entra, já perde C-A, né? Então, Mags. Então, acho que é só perde C-A quando ele usa imprudente. Quando ele usa imprudente, ele ganha um dado de vantagem e... De... De vantagem do inimigo também, quando vai atacar ele. Uhum. Eu estou imprudente. Nossa. Era pra ser 12 de dano, hein? Pode ser, hein. Hum, matou. Matou-se em 9 de vida? Acho que a gente mata, Matheus. Opa, boa. Folego extra. Vamos lá! Eu ziquei, eu falei que a gente matava e eu ziquei. Puxou muito ar nesse fôlego aí. Foi. Folego extra, você rola quanto de vida? Um de oito? Acho que é de doze. É bom, né? Não dá pra rolar dali. Assim eu sei que partiu. A gente vai descansar aqui, né? Obviamente. Provavelmente depois. Tilhasse. Puxa. Aí deu ruim. Alô. Errei ali. Tá bom, pô. Na vida, né? Mas ele passou. Eu poderia ter matado, porque tava com 18 de vida. Ele passou no teste de con e reduziu pela metade do meu estilhaçar. Aí, aí. Vamos ver o que eu tenho aqui. Boa. Não é muito, mas é honesto. Tá querendo matar o Mateus. Vingue-se, Mateus. Vingue-se. Boa. Boa, time. E lá, pô. Descarrega a pele. Caralho, 25 de sobrevêncio. Toma. Hum. Essa pele de lobo invernal com certeza dá pra fazer uma coisa muito boa. Amimir. É, a resistência de dano não é normal já do Barbary. Foi o Sniper Fúria. O número um. Hã? O agressor? Hã? Selva, entreposto. Selva tem a missão. Pequeno desíduo de rota. Entreposto, carne de caça. E o resto... Pô, em teoria é pra ir pra qualquer lugar. Pequeno desíduo de rota é... A gente só não pode ir pra aquele momento comercial. Não, mas nem tem isso aqui. Vamos pra selva primeiro. No recente ano. Tem missão lá pra LKG também. É, onde... Aqui fica o... A guild lá dos cantadores. Não, eu já... Não, é aqui, pô. Não vai ali. Não, é outra coisa que eu tô pensando. Eu já tava com o programa na última vez que a gente resolveu. O meu jogo não tava crachando. A outra campanha. A outra campanha. A outra campanha. Então, sei lá. E depois eu vou reinstalar onde... Reinstalar e reinstalar. Vamos lá. Vamos testar, ficar parado todo mundo Pular os gigantes Eu to indo no entreposto mesmo Ah, to bom Tem esse daqui, pequeno vídeo de rota Ei, aliás Clear skies Parece que você conhece a Catherine Isso parece mais um teste do que um trabalho real Ela deve ter falado que você está cuidadosos Você está no sol e sem máscara, senhora Obrigado pela mensagem Agora é o que você vê, Catherine O real negócio vai começar Duly notado Estou com vontade de empurrar alguém desse corpo Ah, o psicopata aí E aí, desnatador Tá sumido, Pierre? Como é que você está? Clear skies, meus amigos Ai, a gente liberou muita coisa Olha isso Nossa, cara Nossa 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 Eu preciso de sua ajuda novamente Uma outra entrega? Não exatamente Esse trabalho precisa de uma abordagem mais direta E envolveu algum... Danger Por que, Pierre? Que tipo de danger? Não há nada para preocupar com grandes souls como você, meus amigos Mas um dos nossos clientes precisa de glândulas de espada Glândulas? Sim Sim Eu posso te dar a localização de uma espada de espada de perto Se o espada está perto, por que você não se cuidar de você mesmo? Eu sou um negócio Eu não posso fazer tudo Pelo menos você é honesto para admitir E além Esses erros são uma ótima maneira de... ... fortalecer a nossa amizade Vamos ver o que podemos fazer Fique na luz Eu quero ver as Recipes Eu quero ver se... Pegar alguma coisa para nós Nossa Boa Itens recuperados Boa Inset Você quer alguma coisa? Não sei Tem algum preparado? Não Então vende tudo Essa... É, eu estou com uma quantidade boa de virós Então... Vendi Ó, vamos ver lá Ó A gente pode fazer... Ué, só coisas da agudeza É, mas só coisas da agudeza É, tá bom Pelo menos é arma mágica Menos... Crossbow, obviamente Vem ver se a mãe continua dando formula para nós Viu que terraform em Mars está de graça na Epic? Não, o que que é? O que ela falou aqui no processo que a gente falar com ela vai dar... Fazer negócio Acho que ela vem de formula Ah Zing, não quer puxar o teleporte para a área dos... Vou puxar para os gigante agora Calma... Nossa, por um segundo eu achei que aqui estava com um NPC em tipo 11 Não, pô Você está fazendo faculdade do que, desnatador? Caiu De processamento de leite De processamento de leite Hahahaha 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 Nossa, cadê o pergaminho? A gente tinha mais um pergaminho Hahahaha 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 A gente tinha um pergaminho de compreender idiomas Eu tinha outro, mas eu comprei sempre para alguém É, tem que ter outro aí Pera que eu vende uns pergaminhos que estavam comigo, hein Hahahaha É Esquece o gigante por enquanto Putsala vida, hein Hahahaha Por essa a gente esqueceu Então já fizemos tudo nessa região, podemos ir Hahahaha Não, vamos ver se o cara não vende pergaminhos lá em cima Acho que ali ninguém vende pergaminhos, né Mas vamos ter que tentar, né Mas a gente tem que voltar aqui só pra... Bom Sei lá Faz parte Aqui de qualquer forma Vamos procurar aí Ah, só tem dois caras que vendem coisa aqui Uhum 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 Você pode restar aqui se quiser Uhum 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 Eu tenho uma armadura de duído preparada aqui na loja das caras que vende Não consigo falar com sua mulher aqui Se for a mulher que tá na beira da ponte, ela falou que você vai fazer um negócio com a gente depois que a gente voltar aí de novo Vamo matar ela É, não tem pra vir nem pergaminhos Não tem? Então vamo... Tem como fazer o bagulho de roubar o... O negócio aqui pra cima Se não tem como memorizar a magia não, Zeg? Pior que eu acho que eu não tenho essa, velho Ah É só o mago Uhum Deixa eu ver Tem pra mim aprender imagens assim Não, ele pode alterar, eu acho É, mas eu não tenho essa Hum, não tinha... Oh, vamo naquela porta lá em cima A gente vai arrumar as caras Mas eu tô com arrumar as fechaduras, vamo tentar Qual a porta? Aquela lá em cima dos... Aqui ó, tô pingando Ah, mas a gente precisa da chave do bagulho, não é? Mas teoricamente eu tô com arrumar as fechaduras Vamo lá Eu sei que provavelmente não vai funcionar, mas... É um mecanismo, uma prova muito mais pra mim Eu também acho que é Eu também acho que é Você conseguiu dar fast? Vamo aí Opa, você vai dar flash Deixa eu... Tô descendo escada Na verdade eu tenho quase certeza que não vai funcionar, né? Mas... Pronto, pode teleportar O jogo não quer deixar O jogo não quer deixar Talvez seja... Aí foi De novo É bom saber Eu prefiro surviv em Mars Os espaços vazios estão aqui. É isso mesmo. Não há uma porta, não há uma porta. Meu desapontamento é enorme, meu dia está arruinado. Uhum. Bate os caras no jogo em 3, 2... Uhum. Não. Vamos nas aranhas ou no entreposto? Aranhas. Boa. Tenho aranha, só tenho aranha. XP. Ninho de aranhas. Eu acho muito massa as artes de reloading desse jogo, cara. É muito bonita. Parece que tem uma Hydra saindo da caverna ali. Uhum. Mas é muito bom. O jogo não é feio, cara. Só os personagens. Vou conversar com a... Aranha. Com as aranhas. Eu tenho como virar aranha. Ó, tem um negócio aqui, ó. Vamos lá buscar. Você está indo lá, Matheus? Não. Então vem que suma para cá. Filhote de aranha é carmezinho. Filhote de aranha é carmezinho. Eita. Ih, pai. Eu não sabia que a aranha é tão perto que... Poxa. Mas eu sou uma aranha, por que eu estava atacando? Porque você não é do ninho dela. Sabe que eu sou verde e ela é vermelha? Sim. Cara, Zang, eu não acredito que você realmente pensou que ela lembra de atacar porque você era uma aranha. Aranhas daltônicas. Cara, provavelmente é por causa desse urso gigantesco que está do teu lado aqui, ó. Cara, nem dá para ver. Meu Deus. A minha ideia era muito boa, tá? Não veio falar nada, não. É, o teu urso, aparentemente, ele não sabe se disfarçar com uma aranha. É, eu imaginei que não. Mas o Gustavo tem que estar? Uh-uh. Onde que o Matheus está indo? Onde que o Matheus está indo? Vamos malhar o braço. Vamos malhar o braço. Vamos malhar o braço. Já que eu já estava do outro lado e não entendi. O tempo era essa pacharia maior do que eu dava a volta para o Superkai. Ok? Você não é mais uma aranha. É, você morreu é culpa a Meg. É isso. Por que você ficou com a Meg? Porque ela é a que estava mais avançada. Podia ter falado aí no Nakao. Zang, não vai! Tem aranhas ali na frente, mas não. Ela decidiu esperar morrer, né? Verdade. Psicop, torto aí, viu? Eu atirei e não fiz nada. Nada acontece feijoada para mim. Mais uma aranha. Caramba, quanto que é o CA? Suficiente. Innecessário, 10. Quanto que é? Acho que está 18 com o escudo. Pô! Pô! Se é 18 desse jogo é muita coisa. Pô, a minha é 17? Muto! Crepe! Pô! Tô! Tô! Mais um caminho à sua parte! Resiste a cortante? É, tem que ser uma mágica Ainda bem que o Matheus tem uma Ainda bem que o Matheus tá do outro lado do mapa Pode ser mágica, cara Pode ser de concussão, eu acho É aranha? Preciso esmagar Mas ninguém tem concussão aqui A Mag pingando ele é ótimo É uma coisa que ela pode fazer Pior que essa volta que você fez Realmente era melhor do que ter Feito por baixo, eu acho Ó, perfurante Não tem Não tem redução de dano Ponto perfurante Muito bom que eu tô escondido Então eu vou continuar aqui Metendo flash Esse é o nosso guerreiro Uhum Eu tô atonando Devagarinho, sem pressa Metendo flash Aproveitando o bônus de camuflada Para dar duas vezes Zang, quão puto você ficaria Se eu eventualmente acertasse teu bicho? Bastante Quão puto você ficaria Se eu eventualmente acertasse você? Bastante É o melhor lixo Maior deixa você acertar a Mag Hum Aí nós temos um A Mag é um apoio Porque primeiro Ela não tem como reclamar É verdade Então E a Mag é meio Orc Então pode primar Não se faça nem Pro bando Nem pro bando Mas se eu acertar a Mag Tá vendo você acertando ela Ela fica puto Suficiente de desmuta na cal É Então é um bem maior Heowling Heowling Pelo bem maior Faça Heowling Pelo bem maior Faça Heowling Faça Heowling Vou jogar um potencializado aqui então Cara só consigo acertar você e ela Tá bom Toma ali Meu Deus do céu Valeu Valeu Claro que valeu Percepção Todo mundo me viu Por que será? Cara Cara a gente vai morrer Por causa dessa mesma jogada Caralho Tem uma Nem tomou Nem Causa o dano correspondente ao tipo de vulnerabilidade do inimigo hein Esse bicho ele é vulnerável a dano elétrico Linh Colou Ai Fala Mole セin Isso Inter테i Hum Marta Depois Minha sina Existe Todo mundo entrou Pela Sorte 1 Do Ih, ela vai vir cobrar, ela vem cobrar. Procura esse quarto jogador pro co-op, que a Mag tá tiltada. Tilt aí. Tiltastes? Tiltastes, cobrava. Relaxa, o urso tá com 19 de sair, eu tenho 18. Não tilta, Lua. Confia. Sofrerá bullying até o final da campanha, se não falar assim que eu vou. Que frescura da pôa. Esse nosso guerreiro tinha que começar a pegar talento de... Eu não sou, eu quero ser patuleiro, velho. Sim. Olha lá, e tá escondido ainda. Usa passiva pelo menos, né, de poder atacar mais uma vez. Já usei, hein. Meu Deus. Quanto dano que eu causei em vocês? Eu tomei acho que 9. Tomou 8. Ela... O meu ataque de corpo a corpo é... Tomou 8 também, pô. 8 foi justo. Errou. Ó, se... Bateu 12 no teu bicho, hein. Errou. Ah, agora passou. Agora passou. Ah, 2, né? É, pode estar com a Mag é aqui. Outro chinesse ardeiro. Atacar na nuca dela. Aqui. Atacar na nuca dela não vai ficar puta, né? Não, não vai ficar... Não, aí eu me machuco. Aqui, Helene. Quem quer ir pegar só ela? Não, cara. Não vou fazer isso. Passa, Helene. Do it. Esses jogadores de logo tiltam qualquer coisa. Calma ali. Pronto. Resolvido o problema com o raio-crascante. Só que não, né? Tá vídeo falando. Eu te pago. É, eu nem vi o meu chão da ultima. É, eu te pago. Não. 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 O Matheus... Aquele dia eu fiquei meio bravo com o Matheus, cara. O Matheus do nada tacou-lhe uma... Tacou-lhe uma magia em mim que me matou na hora, cara. Foi muito sacanagem, Matheus. Não fui eu. Fui essa... Que te matou. Não, não, não. Não, você me tacou uma magia que eu fui pra muito pouco de vida, cara. E eu já tô pesado. Achei uma espada mágica. Paz a dragão, boa. Ó, tem como dormir ali, ó. Uma coisa meio ruim desse jogo é que ele é muito escuro, né? Por isso que eu acendo a luz pra galera. Ô, sem o negócio azul quer dizer que não tem efeito nenhum. Nem precisa de... Tem uma coisa boa aí, magia? De identificar. Como assim sem o negócio azul? Sem o quadradinho azul, que nem a espada que eu passei pra um... Você passou pra mim, velho. Eu sou o que tem menos força aqui do da PT. Eu tenho oito, eu tenho oito. Não, passei pra... Não, passei pra... Você é a magia que tem que segurar os itens, sou eu? Não, é que digamos que só essa espada já me deixou pesado. E se vocês jogaram fora aqui embaixo? Armadura sem nada. Opa, quero. Aceito de volta. Pega o que vocês quiserem aí. Quando eu puder fazer o descanso, me fala. Tá, eu tô... Colocando bestas. Virotes. Deixa o que que tem aqui, onde a Lu tava mexendo. Tem uma besta. Um virote de luz. Legal o virote de luz, hein? Acho que... Pode descansar. Por mim. Não tem, Matheus? Ou. Aí, terminei uma poção de cura. Mandar fazer o ocra. Ó, vincular item. O que que é isso? Se você tiver algum item que só funciona com vínculo, ele... Tem que fazer isso aí. Ué, tem o broche. Você vinculou já? É, o broche tem que... Eu tenho que vincular. Então. É, então eu vou pegar essa magia de silentar pra... Eu já tenho. Não vou vincular nada. Muro. E aí, desnatador. Gosta do RPGzinho, desnatador ou não? Bom, nemo ser. Mentiramente, era isso. Só de aranha, velho. Opa. Olharam aqui em cima. Eu olhei, eu olhei. Cara, deve ter alguma coisa pra frente aqui, não tem? Não tem nada. Não dá nem pra ir. Não. O mapa é minúsculo. Provavelmente vai ser um espécieiro. Pois não, Nicolas. Então, vambora. Eu vi no sábado. Sábado eu tô em casa. Não é que domingo eu não esteja em casa de qualquer jeito, mas domingo eu tô ocupado. Sábado eu tô em casa e tô livre. Falta só o Matheus. Se você não crachar e o teu urso não entrar, a gente não vai? Não, ele não conta. Entende. Só os quatro. Eu queria entender qual é a lógica do solácio. Matheus crachá. Ah, Matheus é da sala. Crachá. Ah, sem crachá agora, hein, Matheus. Tá, vamo no encreposto ali, então? Vamo no encreposto, vai ter que voltar ali. Faz caminho de qualquer jeito. Não, vamo no vale. Ai, já foi. Porque daí a gente podia pegar item, né? Cara, a gente é rápido, pô. Uhum. E eu esqueci de colocar pra fazer mais poção. Nem gasta tanto assim, né? Mas eu ganho experiência. Ganho? Não. Ganho? Mas é um RPG, eu faço roleplay. Ah, tá. Hum. Eu tenho que pegar inteligência crazy pra pegar mestre e alquimista. Tá, aqui a gente tem que roubar os caras, né? Rouba o pacote. Cadê o pacote? Quem é o melhor em furtividade? Meu urso. Quanto... Quem tem a maior destreza da PC? Acho que sou eu. Eu tenho 18. Quanto é isso? Ah, não. Eu tenho 13. Eu tenho 16. É o Zang. Zang? Então é com você. Eu tenho 17. Tira a armadura aqui da frente, velho. Pô, é de stealth. Tem ladinho aqui não, velho. Vambora. Boa tarde, senhor. Tá bem? Essa área é proibida. Grande coisa. O que você vai fazer? Cara, ele vai te matar. Se você pisa lá dentro, você vai morrer. Gente, todo mundo pra fora, meu urso vai pisar lá dentro. Não, cara. Calma aí. Vamos com calma. Ó, o bagulho tá aqui, ó. O bagulho tá ali, ó. Tem como vir por aqui. Não. Porra, eu tentando fazer tudo. Ah, Matheus. Aí é foda. Eu tô ouvindo, mano. Pisa lá dentro. Era óbvio que isso ia acontecer, né, cara? Tem uma missão em stealth. A gente pode morrer aqui, mano. Ó, tem um bagulho que dava pra pular aqui só pegar e eu sair, velho. Para morrer, eles têm que matar a gente, ó. Take that. Ai, ai. Esse cara tem 56 de vida. 68 de vida. Quem é o que tem 56 de vida que eu tô procurando? Ó, tem um arqueiro de 56 de vida. O soldado que tá com 68. Ah, acho que é o vigilante ali. O arqueiro aqui, ó, tem 56. O vigilante não tá nem aqui pra mim. Ah, o vigilante tem 42. O vigilante tem 42 na frente. 42 de vida. O soldado. Quem é o que tem 68? Tá lá no final da tela. Nossa, a nega tá aqui com 2, tá? É, eu ia sugerir você voltar da porta aí, Matheus, mas o negócio já tá aí, então deixa. Aquele soldado, deixa eu ver, ele pode dar a volta pro cais ali pra pegar o Matheus, acho que não. Cara, tem que ajudar a Meg aqui, que ela tá com 2. Ah, tem? Será que tem? Eu tenho 3, Harold. Mas você se meteu aí porque você quis também, né? Sim. Matar os caras com quem ofendeu? Cara, eu acho que... Ó, Harold. Tem 4 aqui no meio, a adversão vai ser maior aqui. É, se você vier pra cá só um te bate. É só você saber se posicionar também, né, cara? Agora eu tenho que matar esse pra poder sair de perto. Pode dar recuar. Que anão é esse que... Acho que aí foi boa. É, esse daqui é soldado. Ela vai bater no cara que tá ali com ela, e depois ela sai fora. Sim. Não tem nenhum arqueiro, acho que foi boa mesmo. Ih, o soldado cagou pra ela. Ixi, agora tem que jogar aí dentro. Mas a ideia era matar a porta ali, entendeu? Tá. Então tá, no meu turno eu venho pra cá. Calma aí, o que que eu posso fazer? Eu posso... Tem um cara aqui também, ó. Eu vou tentar usar... Despedaçar aí no meio, Matheus. Pra não pegar você. Ué, a posição não foi revelada. Eu tô vendo lá dentro, fi. Como que não foi revelada? Aí é... Foda. Não sei se você tem linha de visão de onde você tá aí, cara. Não, não tem. Pode ser isso. Vou usar a magia de minado. Nesse cara... Não consegue acertar nenhum dos dois. Cara, eu vou... Esse daqui eu alcanço? Alcanço. É isso que dá. Toma. Boa. Boa. Ah, Cels. Xp. Ah, você perdeu. Boa. Nossa, 12 de dano é muito dano, cara. Matheus vai virar... Paçoca ali no meio, cara. Porque o cara ignorou a estratégia do Leonidas, né, velho? 20 anos de curso de Total War, velho. Então... Então... Ainda bem que esse cara tá errando tudo. Mas eles foram mais cinco, hein? Eu tô gritando do lado, do lado, do lado de fora. Sai daí, Matheus! Se ele ficar encurralado, ele não perde, não ganha penalidade? Ele não vai conseguir dar desinguei se fechar o cubo inteiro. Eu não quero ver. Ixi, lá vem o bichão aqui, ó. Esse é o que tá morrendo, já? Sim. Pude usar o urso pra bloquear o Matheus lá dentro. Tirei um e dois. Nossa, agora aqui eu acerto os quatro, eu acho. Então, se o Matheus não sai dali, vai ser... Mas esse daqui, ele pode vir aqui, ó. Ó, vai vendo. Eu sou o primeiro no início do turno, então... Você resiste a quanto de dano cortante? Minha saia? Não. Minha saia. A Lu resiste a dano cortante? Porque ela tá em fúria. Então, pra você ficar aqui, pra eles terem que dar uma volta gigantesca, hein? Não, não fica pra eles dar a volta. Se eles der a volta, vai jantar de nada no plano. Dá um espacinho pra eles. Eu vou parar aqui, atrás da porta, pra ficar sem... Parando um dos arqueiros. De preferência, tipo, tem ali a porta que a porta tá aberta. Uma célula atrás da porta, essa porta tá aberta. Aqui, na escada. É, tipo aí, porque eu quero fazer eles virem pra cá. Tá, só tô esperando terminar o turno da May. Ah, mas tá no cima do turno? Não, isso que você tá considerando o Hacker. Matheus Games, você tá jogando. Pra mim, travou na May. Tá aí, senhores. Por hoje é só... É a pró. Tá aguardando a Luciel. Aham, aqui tá aguardando ela mesmo. Aqui tá parecendo que tá aguardando ela. Aguardamos, então. Mas você tá falando que tá aguardando ela e tá falando que é no turno dele. Porque se cara achar o jogo dela, a gente nunca vai saber. E o meu tá até escrito... Luiz, tá considerando um... Reagir. Oi? Ó, tá falando teu chat, Zing? O meu tá normal. Agora o que normal quer dizer, não sei. Agora aqui tá parecendo que só o Matheus tá jogando. Pra mim, você tá considerando... Meg, você tá considerando... Reagir. É, crashou, burrou, alguma coisa. Viu, chapéu amado. Péu. Pronto, saí pro menu. Vamos ver se é... Agora aqui, tava escrito aguardando o Matheus. Eu já tô no menu. Eu já tinha download. Todos ficam no mesmo lugar. O Matheus vai lá que nem um louco. Ah, agora quebrou a imersão. Agora eu já tenho a tática. Que vai ser invadido de novo. Não vou nem usar a espinha dessa vez. Conseguiu carregar? Ah, mas o Matheus já saiu. Então tem que ser de novo. Pois é. Ó, céus. Acontece, time. Acontece. Acontece. Feito, tem como alguém estar tipo nível 5 e outro cara nível 3, 4? Não. Todo mundo vai upando junto, né? Dá pronta aí. Sou sempre eu. E não dou o próprio. Eu não vou fazer nada. Façam o que vocês quiserem. Ah, ainda menos a espinha agora. Já se é tarde, vai ficar sem graça. Matagame. Ah. Seu último salva. Sem... Talvez seja durante o combate. É, tá durante o combate, ó. E a tua vez, Matheus. É, foi pro lugar certo agora, né? Não, eu vim e matei esse bicho aí e fui lá pra dentro. Hum. É, mas eu levo o metagame muito a sério. A gente tá atirando. É RPG, afinal de contas. 3 golpes nível 4. Ele é muito golpe. Guerreiro sendo guerreiro. Tchau. Será que quando a gente voltar pra cidade, a gente não vai ter problema com esses cara? Se tiver, a gente vai pro Magestrado. Ele ofendeu a gente mesmo, vocês que não deixaram eu mandar ele. Eu e a Meg queriam ofender o cara de volta, mas vocês não deixou? Sim. Não. Foi detectado pelo Arqueiro, né? Muto, clipe! Acho que não. Agora eu tô aí, eu lago pra qualquer jeito. Será que isso vai porque vocês automaticamente... Vai por vocês automaticamente em guerra com os caras? Só vai por a relação? Porque pode já por você como criminosos, que não podem nem entrar na cidade. É, acho que não é esse nível de imersão, não. É, olha lá, Meg, agora. Ih, entrou em fúria. Agora eu vou ajudar a Meg lá, porque ele acha que tá mais tranquilo. Não, não, não. Fireball, melhor. Fireball. Fireball é quanto de dado mesmo? De dama? Seis de seis. Fireball. 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 Errei um. Se você conseguir andar um pra esquerda, Lu... Ih, não dá pra andar ali, né? Tá o barricado, ele tá preso. Vamos para inferno. Vai para inferno. Vai para inferno! Oito dedos no torcinho. Errou. Mourinho, eu esqueci que eu peguei a sua cobertura. Opa! E que cobertura é? Lá embaixo? Eu peço a ela não, eu ajudo o cara. Meu Deus do céu. Tudo isso pra bater no... O cara fez isso todo de sacanagem, meu velho. Não, é pra eu te passar também, ó. O miserável é um cheiro. O cheiro é um miserável. Acho muito estranho assim, com o Kron não dá ataque de oportunidade. Morra, calouro. Odeio calor. Ah, não, cara. Odeio calor. Só porque o cara é um calouro. Morra, dez de dano. É outro calor, eu não gosto de calor. É um urso, velho. Dezesseis de dano. É, muito dano, muito dano que vocês dão, cara. Obrigado, Helren. Não, eu falei do dano, não dá chance de ser certo. Nem venha. Isso, ande bem aí que daí eu não posso usar magia, né? É bem aí mesmo, Matheus, que eu vou usar uma. Ufa, eu não falo... Não avisou? A última vez que eu falei, não entra no bagulho, você não crô? Isso, Zang, bem aí mesmo também. Nunca mais uso magia ali. Preciso usar aí. É, eu vou usar tudo ali. Vai ajudar a Mag? É, na cabeça da Mag ali agora. Por favor, Blau Blau, tire o nariz da minha bunda. Eu vou negar. Eu acho que o dano a Mag aguentaria e o estrago seria muito melhor. Se você tacasse uma janela. Eu vou usar ali, no cantinho, dá pra pegar todo mundo, menos ela. Do jeito que tá. Estilhaçar. Ixi. Lu, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Tá vai. Eu acho... Eu acho, olha. Ó, se puder usar, você pinga em você. Boa, pingo em você. Ah não, é você que tá pingando? Não, ela pingou primeiro. Ela pingou primeiro? Não, não vai pegar você, não vai pegar você. Mentira! Brincadeira, não pegou, não pegou. Podia ter pegado. Podia, mas ia ser legal na verdade. Ia ser legal. Bom, ela deu constantemente. Sim. É porque eu dou pouco dano, ainda mais ela de fúria que ela ganha vida. Eu sei lá o que que ganha fúria. Vem na luta, meu amigo. Não, o tio Valdir não fala desse filme, cara. Esqueça a merda aí, velho. Qual filme? Ah, nem vou falar o nome. Com certeza eu sei qual filme que é. Espera que não, tô vendo o seu quarto bem, velho. Eu sei qual que é. Eu sei o filme do Assassin's Creed. Não. Pior que o filme do Assassin's Creed, ele é decente. Nossa, os caras tão arrepiando teu urso, cara. Com 16, cara, ele tá levando uma paulada. Opa, errou. Aí, afuando. Foca mais, ô filho da puta. Nossa. Entendeu? Pediu? É, tô atordoada, mimir, velho. Nossa. Nem queria jogar mesmo. Puts, olha a vida, hein. Ai, pediu. O cara é um fracassado. Ele deixou você com um de vida, cara. Só quatro ataques, ó. Meu Deus. A culpa do tio Waldir falando desse filme horrível aí, mata uma ursa. Creda, esse filme... Cara, esse filme... Não, cara. Esse filme é muito lojento. Pô, Meg, eu vou tacar um raio de enfraquecimento nesse soldado aí, hein. Se bem que ele não tá dando muito dano em você, né? É, eu acho que é bom você ajudar o Zang. Por que não, mano? Cara, o Zang tem vida, pô. Ele vira... Ah, ele vai virar humano. Deixa eu ver se eu uso o raio de enfraquecimento. É que essa magia daqui é muito boa, o raio traçante, cara. Ainda mais ela geminada. Aqui ele ganha cobertura. Mais dois de Cé-A parcial. Deixa eu me mover. O que ele ganha no parcial? Ganha. Ele ganha o parcial porque é a luta na frente, será? Hum. Tá, eu vou usar de qualquer forma. Não, o Helin zingou o meu guerreiro com raiva. Na primeira rodada. Nossa, quatro ataques. Tô correndo 15 de dano. Tá bom em cada, hein. O próximo eu venho pra cá e ataco ali de cima. Helin. Eles vão morrer. Eu quero que você dizia que é o meu guerreiro agora. Ah, você está ainda na luta. Então eu vou falar uma coisa, você está desicado. Pode usar teu guerreiro agora. Nem isso que você falou. É muito dano com o ataque. Mas eu falei do dano, eu não falei do... Não, mas eu não acertei um ataque pra rolar o dano. É, daí nós temos um problema. Deckzinho. Eu acho que eu vou deixar você aqui com ele, Mag. Eu vou ajudar ali o outro lado. Se bem que tá vindo outro ponto ali, ó. O arqueiro até dá dano. Ué, se você é guerreiro e fica dando dano só de arco. Adeuus. Voltando pra faquinha, não. Nossa, ainda bem que eles estão errando tudo, hein. Helin, dá um ataque com a espada. Puxa a faquinha de pôr. É muito bom, velho. O escudo tem MVP. Ele fez a mesma coisa, ó. Usou a espada longa e depois atacou o cadáver. Helin, tô desicado. Já, já. Dá pra esperar muita lógica. Ele não sabe o que tá fazendo. Já te liberei do Zeke. Eu? Eu gostei disso. E o cara soma mais zero e ainda passou do Roadcarous. É, que fodeu um negócio desse. CD 13. Nossa, Mag ali com esse cara luta eternamente. Porque o cara não dá dano nela? Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer. E ele se ocorre, então vai demorar. Escol... Não, eu vi ele escolheu o extra. Solasta, Encho, Balmiss. Puxa. Aí, azedou, hein? Esse cara é muito bom, velho. CD 13 também, ele usou sucesso. Vou ficar parado aqui, senão vou ficar levando flechada. Nossa, deveria ser... Colossus crítico positivo. Nossa, qual que é o Zeke desse bicho aí? Esse? 18 desse Zeke. 18, o que eu tô tentando acertar? 16. Ainda bem que os arqueiros estão errando. Fala mais. Ainda bem que os arqueiros estão acertando. Me acertou. Por que que os arqueiros me acertaram? Por que que ele foi você que se chamou o ataque? Eu tô lá do outro lado do mundo. Tipo, me ataca e larga o druida. Eu tenho que entender por que que tá essa perseguição. Eu olho pro que que... Larga o druida, usador de erva. E aí? Mais difícil. O meu personagem é coach, né? Sim. Arma mágica dá muito mais dano, né? Melhor que eu não posso atacar, eu vou ficar aqui pra ver se eu puxo um ataque no outro. Planeja um efeito mágico, Zanin Esse cara é demais, vamos embora Esse cara tá tirando Dezessete no road person Meu Deus Tá, a Maggie começou a apanhar Tá com vinte de vida Ainda vai demorar Eu acho que o arqueiro faz mais dano do que o cara Falto vinte Opa, ué Ah, falhou, beleza Cara, eu vou me esconder aqui, Lu Porque senão eu vou levar um ataque lá daquele arqueiro O arqueiro vai me tirar do rolê aqui Nesse momento Me engasta Um sopro de fogo no real Agora o cara deve estar com quase nada de ser contigo Toma Nossa Que isso, bicho Acerto crítico automático Nossa É muito dano, cara Deu quanto dano? Nove, dez e dois Oito, três e dois Ah, tá atacando um manga verde Boa, boa É só não levar dano É só não levar dano Pô, de perso ele continua com a concentração? Eu não vi Sim Ah, é Sable está se concentrando para manter a magia e mudar a pessoa Pô, eu vim pra cá Sai de mim, desgraça Tô, eu vim pra cá Oh, 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 oh Esse cara é forte Ele tacou vinte no teste de merdida Eu vou embora, sério Eu vou embora Na CD Olha lá, paralisadinho Esse cara tá me tirando O dado do cara tem três números Dezoito, dezenove, vinte É, Oni Se for fazer o ataque Dá um Um daquilo que tá em três Mata pelo menos Toma, mísseis mágicos Tchum, 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 tchum Matei o meu Se tivesse um número pra ele esquivar de sair, ele tirava vinte e dois Com certeza Nossa, é Dezenove de dano, cara Não, Harry, você disse Não, pô, ela vai morrer lá no meio do canto Não, pô, ela vai morrer, Harry Não, véi, não Eu tô me redimindo porque eu usei uma magia nela, eu fico bravo Como é que não tá bravo, se eu não tá falando nada? Eu senti uma motivação Ah, tá Eu coloquei a perícia Vamos ver se tem isso na sua ficha, senão é metagame Você vai ver a minha ficha, quer que eu mande meu currículo pra você? Eu não posso abrir aqui, não Vou te mandar meu currículo, então Tá pesada também, hein, Maggie Vai chegar nunca nesse arqueiro Eu tô sem magia nível Ih, eu tô sem magia, amigos Aí A Maggie mata no próximo turno dela Ela tem 56 de vida Mata nada, o bicho tem 50 e tantos de vida, cara Tentar pegar o agro aqui, que eu tenho menos Ahori não entendeu minha lógica Secar a Maggie Porque você que deu dano nela Se ele me acerta, eu consigo acertar ele também, né? Depende, ele tá numa posição elevada Você Já tem uma desvantagem de visão Depende de nada Sempre acerta Boa Mísseis mágicos pro rolê Eu espero que você escalar onde eu tô indo aqui Mas eu acho que não dá Dá pra escalar aqui Que dá Essa parte daqui é passável Eu espero que seja É? Os bichos foram pra lá Esse arqueiro tava aqui Nossa Boa Ful motivado Toma Toma, machadada Toma Hoje não Ué, o bicho foi correr pra onde? Você tem poção, Maggie? Eu tenho curar Mas eu só curo se ela pedir no meu microfone Zang, me cure Se você tem poção, dá um ping Nossa, eu não afesso nem com água A merda é que eu tenho visão dele, né? O que eu posso fazer? Vocês não entenderam até agora, pessoal Ela Na verdade O personagem dela não sabe de falar comum Ela só fala nos rolê ali Porque O jogo não sabe disso É A mega fantasma Você tá se comunicando por batidas Sim Próxima vez eu tenho que trazer um Negocinho do Qual é que é? Tabuleiro Tabuleiro É boa, é boa É foda, né? Agora eu só posso acertar isso daqui Toma Deckzinho 3 de dano Boa Acertei o ponto fraco dele Na bunda de costas A flecha entrou Naquele lugar Onde não toma sol É verdade Nossa, poçãozinha de cura Matheus Matheus obviamente vai pegar o arco dele E dá dano Matheus tá tudo equipado Tá com balestra pesada Mais um Machado Mais um Agora é a hora, hein? Vai lá, Maggie Diga Zang, por favor Me cure Usar código morse Não, sem código morse Eu posso ficar aqui até amanhã E ela pode não falar Com certeza É, a arqueira acha que você vai viver hoje É Vou no banheiro ali, já volto Eu vou ser bem sincero Eu fico bem puto Porque jogar co-op Não quem não quer falar Fico bem puto Com esse tipo de coisas A manga verde não está ligando muito Olha a cara de puta dela com fúria Ela tá puta, na verdade Ué Não tem como ele atirar flecha dali de dentro E eu não tem como atirar flecha nele 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 Mas isso aí, vocês nem tem visão dele Eu tinha Você é guerreiro, vai pra cima, cara Eu acho a mesma coisa Assim, eu não queria falar nada não Mas Essa parada de você ficar Toda hora com o arquinho aí É, ele quer a balança pesada, então? Eu não uso Então Enquanto eu vou caminhando Menor do que ficar dando disparada É que daí quando você está adjacente dele Ele ganha penalidade pra bater Boa Ela tá aqui na oportunidade Puta merda, hein Quanto será que esse bicho tem? Quinze, de ser Ele tem uma na pedra Pois então Não, ele não tá na... Bom, ele tá na pedra E agora? Mata a pedra Eu não sei nem onde ele tá exatamente Aqui, ó Não, eu sei, mas eu não quero um quadrado Mas como é que... É só você colocar o mouse em cima dele E clicar pra bater, ou é? Então Não tem como eu chegar nele pra bater com o machado Então ele fecha Faz sentido Quinze de vida O arqueiro é um MVP com 56 de vila Tá maluco, velho Não, pelo menos eu acho que a gente upa depois disso aqui Também acho Nós paramos nível 5, ó Só tem mestres aqui, velho Pô, mais 4 Porque ele não estoma Vamos ver se você é um bom arqueiro, arqueiro Ih, é Ih, você acertou a pedra Que é quase ele Então estamos cavocando aqui O problema é que a luta é muito pesada, cara A gente tinha que distribuir melhor esses pesos Mais de volta de sua cara O que é que eu quero criar? Pô, o bicho se curou de novo Ah, sim Cara, é bom ai, velho Nossa, agora vai levar um monte de ataque que oportunidade Eu vou dar um soquinho Ou não Ah, soquinho Não Ah, só faltou ele escalar aqui, bater e escalar. Aí só faltou ele virar e atacar a Mag de novo. Cara, é foda, Patagon. É agora, hein? É agora, hein? Todo Brasil esperou por isso. Não, era capaz de ele dar uma virotada na frente do cara. Foi dois. E acabou usando as fontes. Agora eu vou lá tentar finalizar e ele vai esquivar a minha magia, cara. Não, eu tinha dado abaixo de 10, mano. Aeee! Missões irrelevantes. Como você alterou sua relação com a facção do domínio, algumas missões foram canceladas automaticamente. Ih, rapaz, a gente entrou em guerra dos caras. Alteraram de 5 pra menos 45. Que problemão, né, velho? Quem é domínio nem sei. Domínio é o... É o imperador. Nossa, que problemão, então. O cara é um babaca no caralho. Cara, mas a gente precisa da cidade dele, né, velho? A Mag abriu lá, boa, Mag. Tá, vamos pegar os loot dos caras? Eu tô tentando, só que apareceu um texto na frente. Já vai bugar o jogo de novo. Nossa, tem muita coisa aqui, calma aí. Adaga simples. Cota de malha. Pergaminho de viola invisível. Massa estrela. Muitos dinheiros, hein? Eu apoio e a gente ataca. Ué. Feitoral. Tá, ganhou. Espada longa bonitinha, hein? Massa estrela magnífica tem uma aqui. É, tem um monte de coisa que... Aqui tem um monte de arma, pessoal. A1, hein? Aqui, ó. Mas acho que é arma simples. Eu acho que a gente vai poder entrar na cidade normalmente. Você não vai pedir a gente, não. Ah, eu apertei o bagulho... A gente colocou a bandeira da rebelião, velho. Nossa, agora... Ih, rapaz. Muito bom. Ih, ele trocou de novo agora. Armadura de placas, hein? Se há de... A bandeira que a gente quiser nesse bagulho aqui, velho. Agora tá da Forja. Pronto, Forja. Eu apoio o Forja. Você tem uma armadura de placas aqui? É? É. Eu aceito. Armadura de placas. Dezoito de... Força mínima quinze e CA dezoito. Me passe agora. Tá aqui, ó. Pega direto daí. Você vê o que você consegue alterar, mexer e fuçar aí. É que você tá em cima. Desculpa. Deixa a bandeira da Forja que a gente culpa outra facção, que não é rebelião. Boa. Armadura de placas. Pode descansar aqui? Pera aí, ainda não. Tem um escudo aqui e mais dois aí. Escudo mais dois é o que eu uso. Tem um escudo mais dois aí que eu não vi? Sim. Ah, pega pra mim? Mais dois, CA. É. É que esse... Escudo pesa mais do que uma armadura de placas. Eu tenho um pouco de peso aqui, se precisar. Bem pouco, na verdade. Quer passar pra mim, Matheus? Se você quiser levar o escudo, eu vou... Eu te passo. Tenta passar aí pra mim. Tenta passar pra mim, vamos ver se eu não fico pesado. Tô do teu lado aqui. Tá. Não se assuste. Ah, você pegou a full plate pra você? Tô de boa. E esse daqui? Tô de boa na... Ah, tu fiquei pesadinho. Ah, o cara me deu uma cota de malha. Por que que você quer levar essa cota de malha? É mesmo, pode ficar forte. Pode deixar aí, depois os sacadores vão vir pegar. É, só o escudo que é melhor a gente ganhar o... O... A grana inteira dele, né? Não, mas a gente ganha meio que a grana inteira. Boa parte dela, pelo menos. Pode descansar aqui? Pode. Pode. Quer que eu jogue fora esse escudo então? 10 horas. Essa campanha tá mais. Tinha mais um vincular item ali. Ah, já tô com todos em conta. Vou jogar esse escudo no chão então, já que eles pegam. It's too late to apologize. Too late... Réoni. Oi. Você sabe fazer pergaminho ou sangue? Acho que ninguém. Cara, eu... Se tiver algum negócio pra fazer pergaminho, eu tenho aqui o kit. Mas eu não tenho nenhuma fórmula. Ah, é que eu achei um kit aqui. Vou deixar aqui no chão então. Vou colocar uma blusa aqui, peraí. Não sei não, cara. Tem que esquentar metal, chega perto aí. Ih, já foi. Opa, chegamos. Tá fritado. Talvez eu seja um pouquinho do... Minha CA tá 19 com a... Com a armadura. Top. Ah, meu urso volta agora. Eu não vou nem castar meu urso que sempre crash com o outro curso, mas que é isso. A gente vai pausar isso só em combate. Você está pesada de novo, Maggie. Eu dei uma massa estrela magnífica pra Maggie. Crachou, Maduro? Não. Ainda não. Vamos pra onde? Vale Verdejante, a gente precisa ter o... A gente tem, na verdade, ingredientes suspeitos. Tem que tragar a missão lá. Deixa eu ver qual que é o ingrediente suspeito. Tem os ingredientes... É o... Acuna da Aranha. Ah, no Ninho da Aranha. Vamos lá. O outro é o do... Dos gigantes, né? Uhum. O Vale Verdejante. Repouso da Forja. Fala então, galera. A gente destruiu o Forja. Ele colocou a bandeira de vocês. Espero que não tenha problema. Quando eles forem lá buscar as coisas, eles vão ver. Aí eles vão na bandeira pra... Na Remenião. Então... Cara, é só pra fazer o contrabalanceamento. Agora a gente vai lá fazer uma missão pro cara e... E ataca a rebelião. Isso. Mas eu achei... A gente tava brigando com a rebelião e sem querer... A gente explodiu sua base, velho. O mago... A bala de fogo acertou um guerreiro... Vem os guerreiros. Manda um blefe. Manda. Agora... Eu sou um nobre. Você não é um nobre. Exatamente. Manda confia. Aí. Amiguinho... Hum... Cadê o amiguinho? Amiguinho, oh amiguinho. Amiguinho... Oh, meu personagem está muito pes... Cara, pesada... Com essa armadura. Porra, pior que tá. Olha só um monte de balança da precisão. Boa! Arculo, ombro, o peitoral dos filibes, um monte de coisa a fazer, hein? Manda, manda mais, vambora, XP. Cara, a gente chorou tipo Setex, exagero não. Exagero não, mano. Sim, não longe daqui, há um pequeno setembro de gigantes. Eles fazem as nossas operações mais complexas. E você também quer nos cuidar do problema? Quer dizer, matar um monte de gigantes? Qualquer que precisa. Assim que podemos continuar as nossas operações... Agora nós temos um problema. Eu acho que a gente consegue fazer uma saída diplomática. Como vocês têm que falar gigante? Matar ou talvez subornar eles. Subornar com a linha. Fim. Então vamos atrás. Na cidade comprar um. A gente precisa falar com os gigantes. Cara, ninguém tá indo. Tá, peraí. Ele deu um monte de coisa aqui, de criação. Vamos lá. Liberou alguma coisa aqui. Hmm, balestra pesada preparada. Opa. A tua é preparada? Não, deixa eu ver. Como que eu sei se é preparada? Tá escrito nela. Magnífica. Não, a tua já erra. A sua gente tá encantada. Preparada é pra encantar. Ó, alguém tem armadura de placas aí? Eu tenho. De preparada? Tem que ver se é preparada. Eu não sei se ela é preparada. Tá faltando só a gente entender o idioma dele, Felipe. Pra gente ligar pra ele. Tá faltando nada de item. Poção da velocidade. Será que ele vai abrir o comércio com esse NPC daqui? Será que ele não vende? Ele não vende pergaminho. Ô Zang, eu gostaria de dar uma balestra de precisão. Mas a gente não tem as coisas, né? Falta comprar preparado lá na cidade. Ah, é na outra cidade. Tomar que a gente tem acesso, né? A cidade. Ah, a gente vai esquecer. Depois eu vi disfarce de lobo. Tinha um lobo lá dentro. Ó, eu tenho uma cimitarra preparada comigo. Que eu não sei porque que tá com medo. Dá pra fazer alguma coisa com cimitarra aí? Ninguém usa cimitarra, né? Não. Vamo lá, tem que entrar na cidade e tal. Deixa eu salvar antes. Depois do nosso feito a gente destruir a base do cara. Nem vi quantos XP deu aquilo. Cinco. Ó, eu posso fazer virotes de veneno, hein? Vou dar fast aqui, hein? Pera aí. Ok. Tá, vou aceitar. Parado. Alguém tem kit de fabricação de... De veneno? Hmm... Não, eu não. É pra comprar. Alguém sabe fazer? Seu sorcerer compreender idiomas pra aprender? É... Provavelmente eu tinha, mas eu não peguei. Porque eu sou um sorcerer de raio. Justo. Então não temos. Tem que deixar pergaminho. Tô no bar. Tá compreendente. Evangelistas e malébios. Ah, não. Aí é, osso. Até aqui, velho. Esse povo que assiste o evangelho vim fazer propaganda. Te joga depois de confundir da realidade e ver os caras de... Testemunha de Jeová segue a gente em qualquer canto, velho. É que pariu, velho. Pelo menos aqui a gente pode agredir. Se esse é peso. Porra. Nossa, cara. Até aí eu pensei isso aí. Foi pesadinho. É pegadinho. É pegadinho, cara. Isso foi muito pesado, cara. Eu não posso negar nem admitir que eu já pensei em um sistema de defesa automático. Cadê? Onde que eles estão? Vai lá em cima. Outro tá em cima. Um, outro. Ta. Apecai por mim. Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui... Aperta o último dá pra ver. Tem um aqui. Provavelmente tem um aqui. O Matheus vai subir e eles vão descer. Vai vendo. Pelo menos aqui a gente pode queimar ele. Caralho, como assim, velho. Venham. Vamos!" Então você mora, só pra saber só. Então, eu não entendi. Cara, essa conversa aí não vai ser frutífera, pessoal. Vamos esquecer esse papo. Nossa, o cara tentou te empurrar, velho. Muito, muito, muito foda isso. O cara consegue andar, tentar empurrar e dar dois ataques. Empurrar é só um bônus, né? Não deveria ser. E deveria dar ataque de oportunidade. Ah, tá. É a minha frase. Entendi. Consegue acertar daí? Hum, porra. Pezinho, pô. Dá um pulinho e bate. Pega o machado e passa raspando no pé. Ih, amigos, tem um acólito vindo aqui. Uhum. Ih, rapaz. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Chama, sagrada. Chama, sagrada. Viu que ele vai tentar me empurrar. Errou. Ainda bem que o meu personagem comeu muito, muito. É. É tudo o que vocês têm? Tá, tem um arqueiro. Vai, fala. Você ainda está na luta, meu amigo. É tudo o que vocês têm. Ah, sim, Matheus. Eu acho que você tem pouca vida. É, eu vou comer com um no meu turno. Porra. Novos, eu por aí. Porra, porra. 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 Eu proponho deixar o x1 de magos. É, eu nem e o outro mago. Ih, x1 de magos. Eu não vou nem ligar para esse cara aí. Passou aí? Passou aí, passou aqui. Um chegou aqui. Vou deixar tu pegar a cover de ninguém aqui. Pô, cara, eu tô com o escudo aqui, viu? Aí, é foda. Aí, é foda. Aí, é foda. Aí, é o sim. Tentei estar desmotivado. Cara, a CA deles é tipo 17, é isso mesmo? Ah, deve ser. 16 bateu. 16 não bateu. A gente não deu nenhum hit neles ainda. Uma salva de palmas para os profissionais. Não, é porque nós somos mercenários, né? Altamente qualificados. Tem que entrar em guerra com o rei. Não estou em guerra ainda. Como é que tem que chegar lá ainda? Como é que sabe disso? Não sei se a gente vai entrar em guerra. É só você chegar lá com o rei. Não tem nada, velho. Ó, eu vi no céu um... Menos 45 de relação com tal pôr. Isso aí não diz nada, cara. Você vai chegar lá e fazer o... Você acabou dando com vantagem. Aí, acertou. Tá, deu 7 de dano nele. Ixi, rapaz. Ele deve tirar uns 70 de vida. É só chegar na cidade e fazer o... E tomei 1 de dano radiante. Eu falei que vai fazer o X1 dos magos. Aqui é X1 de magos. Esse cara aí é faia. Ele é clérigo e não é o magos. Exatamente. Não tô nem aí pra ele. Vou dar hold person nele ainda. Oh, eu vou dar hold person nesse cara aqui. Ih, o Matheus vai morrer. Calma, Matheus. Não. Ô, Zang. O que você acha? Você dá hold person nesse ou dou hold person nesse? Eu ia curar o Matheus, na verdade. Acho que é uma boa, na verdade, curar o Matheus. Oh, walk it off. Matheus tem cura, na verdade, né? Matheus, você ainda tá cura? Eu tenho cura, né? Eu não sei, Zang. Tomar poção, usa a ação padrão? Ele pode tomar poção e bater? Posso. Tá lento. É porque se eu usar hold person nesse cara daqui, esse cara daqui vai ficar tentando me acertar, entendeu? Acho que eu vou ter que usar... Eu vou usar nesse aqui que tá perto da Mega porque tá dando vantagem de oportunidade se eu passar por aí. Tá. E eu vou tentar pegar no acólito, então. Boa. É, e agora eu posso ficar aqui e depois eu coloco o Matheus. Cuidado com o arque... Aí o arqueiro vai te pegar, rapaz. O importante é que eu não acerte o Matheus, pessoal. Tá, eu vou tentar dar hold person nesse cara daqui, ó. Hold person não dá crítico garantido? Dá, pode bater esse cara aí. Fique paradinho, ou não. Passou, cara. Bateu o Cris. Só o necessário. Só o necessário. Nenhum a mais. Ah, não vou nem tirar o cover aí, mas... Baixa o que tá preso. Tem que curar, Matheus? Boa. Seis de vida tá melhor que nada, né? Errepia esse cara aqui, que tá presinho. Eu ia te curar, rapaz. Na verdade, seria bom eu usar hold person nesse cara, até. Nossa. 15 errou. Boa. Tão tentando empurrar o teu inimigo, faz tempo. Meu Deus, velho. Meu Deus. O bichinho fez nada, só parar desistindo. Cover me. Cutuco. Vai comendo vida, ainda bem que a mag tem redução de dano, né? Deve ser uns dois, né? Redução de dano dela. Já que o Matheus gastou tudo que ele tinha pra se curar. Eu gastei o meu poder em uma poção. E nós descobrimos que eu usar poção, depois você não pode atacar. Cara, se não der certo. Não, aparentemente dá pra ficar concentrado e na forma animal. Sim. Ah, o cara passou, desgraça. Que carniça é esse nosso mago? Essa vai ser a minha maior, Vigarice. É que ele toma só dois, cara. Tu não vai empurrar ele. Empurrou ele. Ai, é foda. Empurrou o cara, o cara já tá paralisado. Ah, me vinguei, velho. Eu tô puto com ele. Tá certo. O pior é que agora eu devo andar de teu flunk, é, pá. Tá certo, ele daí. Empurrou. Não, não. Empurrar um... Ah, 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 ah! Você gostou disso? Ihu! O cara tá literalmente parado e imobilizado de serra. Cara, mano. É que eu deixei pra mag finalizar. Que isso é, cara. Boa. Blei! Ah, ah... Eu acho muito mais espada longa Nada melhor do que uma espada longa é uma espada larga Euric, você gosta de uma espada longa e larga por trás? Eu prefiro uma larga, mas não por trás porque ela não dá ataque Toma, 10 de dano só para o viadinho infame Tá com a mãe pra ver esse aqui Fica Esse urso escalando é muito massa Pior que num peixe, eu daria um brito dele Tá escurinho aqui, cadê a luz? Olha que eu posso tacar uma luz aí, hein? Tá escurinho aqui Quer uma luz? Eu taco pra você Não, o cintilar não pega Não tem lugar pra usar É o cintilar, é o cintilo urso Tentar de novo, meu ultimo é maginho Vai lá, é urinho, é urinho Vai, fique parado Aeeeee, cara Nossa, eu vou me esconder, cara Nunca mais faço nada, time Vou ficar escondido aqui pra não levar flechada Tô concentrando ainda no mobilizar a pessoa Seu cara morreu já Ah, deve ser quando chegar no teu turno Não, mas já chegou no meu turno Então Então Não tem explicação Zane, empurra ele que eu empurro ele pra fora Então, eu meio que coloquei aqui pra causar prosticação pra ele cair e tomar penalidade Mas não aconteceu nada Mas não aconteceu nada Ah, fez o teste ali, mas não fez animação nenhuma Seu cara morreu Tchau Você rola dois dados e pega uma arma de lua. Você rola dois dados e pega uma arma de lua. Você rola dois e pega uma arma de lua. Justo. Agora é só você ir lá e arrepiar esse cara aí, Lu. Mostra aí. Nossa! Morte! Só isso? Isso é tudo, Jessica? Só isso que você fez? Foi até aí pra fazer essa plot-faria aí, Lu. O Matheus caiu. É complicado. Cara, o cara aí rouba o urs tem oito. Você ainda está na luta, meu amigo. Vem cá, inseto. Empurrar e jogar ele um quadrado pra trás. Nossa. Não consegue... Não consegue realocar seu urso. Pra esse quadrado daqui. O Zang está palestrando lá, peraí. Um soquinho ali. Cara, o cara com desvantagem a gente acertou os três hits? Dois. Caçador das terras áridas. Enzo. Ficou paradinho. Boa. Tá, o Roll de Pircson também é uma ação bem forte. Bom, hoje é bem, bem forte. Gosto de imaginar que eu seguro ele com vinhas, não psico. Sim. Toma ali. Ih, errei. Alô? Por dois. Será que ele vai me bater aqui? Não. Ele tá com amor no urso, no sangue em mim. É, eu não recuperei minha magia agora. Ajoelha aí, meu irmão. Cara, empocando o bicho. Vai lá, Matheus, suba de novo pra ele te empurrar de novo. O legal é que o urso nem faz nada. O urso olha pra ele e fala, cara, na moral, Fica de quatro aqui. Aí o cara tá bom. Compreensível. Compreensível. Não tem animação do meu urso fazer nada com ele. Ele é um urso carismático, né, cara? Ele é de um jeitinho, pô. O cara tá derrubado. Só pra ele não me derrubar de novo, vem pra cá. Justo. Eu acho muito justo. Eu acho muito justo. O pior que se desse aí é eu ia pegar a montaria só pra ficar andando em cima do urso. É, eu faria isso também. Acho um erro e não dá. Pegar talento, combate montado e abraço. Você atordoar, será que você perde a concentração? Com certeza. Sim. Você não é tão bom assim, meu cara. Vai lá, sai no soquinho, sangue. Natura, entro. Mamis! Isso aqui é só uma oportunidade, só pra ela não ficar acostumada. Dano de veneno é bom, pô. Toma, magia geminada. Raios. Nossa, acertei um só. A manga verde falou que você não presta ainda. Tá bom, na chanela de alguém. Ela falou, you suck, né? Ela falou que você não presta. Manga verde tá puta. O urso não quer tentar empurrar os bichos. Ele fala, realmente, ele é muito carismático. Mais fácil, tá derrubar o cara pra dar vantagem pros dois e tem pra acertar. Porque acertar, não acertar. Boa. Vem vida, esse bicho, hein? Prova de novo. Mimmo que ele vai tentar empurrar o urso. Vá, magia, eu confio no seu potencial. Magia, você tem um potencial. Para o caos. Entrou em fúria até a raizinha. A machada é 20, né? Por favor, não bate no urso. Boa, boa, boa. Quatro de dano só. Sacanagem, se fosse eu naquela posição, a gente tinha empurrado Tá reduzindo 5 de dano, Maggie Cara, 5 de dano é muita coisa Eu achei a Maggie pega o sopro Luz para todos Novo programa O sopro é um sub-tipo de fúria Errei os dois Alô, alô, deu lag aí? Não Deu lag aqui, deu lag, errei os dois por causa do lag Ah, tem certeza que deu a FPS baixo? Puta, é, caiu aqui pra 47 FPS, verdade É, o Urso não quis derrubar o cara de novo O Urso tá conversando com ele Faz assim, ó Essa aí não é derrubar, essa aí é empurrar Eu sei Mas minha ideia Minha ideia não devolveu empurrar o meu E todo mundo morreu Ainda não O cara está escondido Apagado Lá vai o guerreiro com a mespa na mão Então Se não fosse Se não fosse tão cômico Essa ironia Eu mudaria Mas ela é comicamente irônica Paralisado Ih, saiu da paralisia Ah, é, olha Por que você pode falar isso? Ah Ela ficou três surparadas Se falou, ele soltou Sim Luz? Luz? Vamos usar agora Harry O Trunk posso ligar a luz aí, tem ela na falada Todas estão Sob luz forte É uma luzinha mó fraca Cara, não falha assim Ela é uma luz forte Ela é uma luz forte Você não viu Você não viu Aquelas luminárias de tomada Que ela é mó fraca Mas ela se incomoda Até pra dormir Eu não incomodo pra dormir com luz não, cara Ah, eu tenho que tá Eu durmo só de dia Mas mesmo assim Se tiver uma luz Na minha No quarto Por que você só dorme de dia? Por que eu durmo? Faz sentido Discípulo de Michel Temer Minha fúria passou Minha fúria passou Se atacar, ela já acaba Sem atacar ou sem levar dano, né? Ah, isso é um problema Se deixassem ter atacado a Mega Isso não seria um problema Eu reclamarei a fúria dela Como fazer A dela tanto no jogo Quanto na vida real A da vida real Ela tá sempre acesa Considere Somos fracassados Cara é forte, hein? Minha fúria Que engraçador Das terras áridas Você não tem visão daí? Ah, eu queria muito fazer isso Eu fiz Ai Amaranhar, boa 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 Fica frio aí Niga a magia da tomada Antes de canalizar Ah, já foi Toma Funcionou Falei pra niga da tomada Deixa eu deixar ele com luz aqui Olá Agora tá uma rei É a luz É a luz dele É a luz da luz E a luz do mato Excelente ideia, amigo Correr de um druida No meio do mato Não faz muito sentido, né? Nesse porquê do druideideu Eu druideu tem Caminho dos Erbros Caminho da Floresta Isso É que no tormento Tem um caminho dos erbros Tem penalidade pra andar em terreno Difícil Exato Aí fica lá Bicho piruleta Um bicho piruleta Por um quadrado Eu não chego No cara Mas vem aqui Você já tentou andar Mais de um quadrado? Ninguém fez isso 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 Na história da Dota Tem que ter três dados de vantagem Um do emaranhado Um do ataque prudente E um do dado normal Nesse momento o personagem está tipo Só quero dormir, não acaba Não acaba Esses caras vão atacar a gente Nesse momento o pessoal Começa a dar cernorismo O arde velho Opa Esqueceu errado Bola de fogo druid Catarrada Nunuinda Coloque sua máscara E pare de esperrar em nós Não Eu não acredito na ciência Eu sou um druida Ok Tenho bom dia Hum Tá Eu não posso fazer muita coisa Vem pra cá E tira ali A única máscara Que o druida Usa de lama Matheus Toma Cutucada Ah De novo Caralho De novo Caralho Observe Tá morrendo Boa Boa Nossa Isso foi lindo Que você fez hein Nossa Que beleza Só vou matar agora Vai 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 CELAM Grande BlaBla Nossa esse cara fez um Art Abriu o bestiar sem querer Vou lá pegar os itens do clérigo Vou lá pegar os itens do clérigo Eu vou vir aqui olhar os itens da ninfesa que a gente fez no topo da pedra Dinheiro Dinheiro Espada curta Um Amaranto galiviano E uma clava Muito paia Calma Calma Apressado Eu tenho um pergaminho da Meg aqui Pegaram tudo? Calma Ação Peguei Que tava lá do outro lado Tem uma balestra pesada aqui se alguém quiser Ela é preparada ou não? Não Eu não sei usar eu acho Pode Pode? Pode 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 Eu só laço a craft show Sério Sério? Uhum Só pode ser o urso velho Não, ele tava pulando quando foi Pra mim tava parado Eu já tava parado Na hora que apareceu o discão Tá Agora Que Não Já É Legenda por Sônia Ruberti